Esse aqui é o não. E é mesmo. E esse aqui é o sim. Aí a criança vem, ele sempre faz um pouco de problema. Aí vem e fala, aí você vem do seu lado, não! Não tem nada pra ver, não tem nada pra ver, que vai pra você, vai ver a lastra, né? A chorar. Você pega e pega assim, olha esse! Que legal! O diabo! O cilom é o uso. Você tem um pouco mais de trabalho. Você sempre tem que achar uma coisa mais interessante no ponto de vista até ele. Mas, às vezes, uma mulher é mais interessante do que o marido do que uma criança. Tudo depende da forma do marketing que você faz. Mas, felizmente, não foi assim que a gente foi enviado. A gente vai respondendo tal, 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 tal. E vai rodando, então, a iniciativa de intimidade. Ok. Aí, a ideia é que está lá com seus oito, nove anos. Assiste um filme que deixa ele virando. Não adianta. Foi na casa do barco, visitar, assistir e tal. Aí, eles chegam em casa, pegam a vassoura, montam no cavalo e saem brincando, brincando, juntando, e saem tudo aquilo que eles usam no filme. O que a mãe não faz? Daí, a vassoura é que mexe com o meu brinquedo. E a criança cai do cavalo. E a gente tem que terá a frente, porque tem que olhar o cavalo. E, às vezes, a mãe não vai nem botar o cavalo. É ou não é, gente? É. Mas não é nem que ele. Sabe o que é pior? Pior que depois ela sai do cavalo. Aí, está lá com uma coisa chata de adulto, sei lá. Uma reunião, uma coisa que ela precisou ir, e tinha que vir deixado, eu estou com o menino de 8 anos. Aí, o menino está lá irritado, porque ele mora, aí ela quer um negócio qualquer, e está brincando assim. Aí, ele olha que eu sou brinquedo. Não é? Às vezes, ele vai te falar que você é brinquedo. Aí, ela tem que se divertir. Eu vou colocar uma coisa que não é brinquedo. Mas, na hora que ele estava se divertindo, eu vou colocar uma coisa que não era brinquedo. Que ela podia ter estimulado a criatividade, e a iniciativa, e lá lá lá, e a inovação. Ela, pá! Aí, na hora que convém a ela, ela fala, você já é criativo? Mas, dá para tomar onde? Não tem, vai tirar da onde agora. Ah! E aí, vai ficando, né? Cada vez mais, vem um ponto. Não basta assistir, ele vai para a escola. Chega na escola, 12 anos, 13 anos. Aí, a professora faz uma pergunta, deixa aqui, ó. O que é isso? Mostra esse ponto. Mas, ele tem uma educação que toca ouvir também, né? Que vai estimular, né? Mostrava outras coisas, aí, ele chega para estar todo feliz, muito estimulado. E, se aborre de bicho! O que que todo mundo faz? Aaaaaaah! Porque, criança de 12, 13 anos, não está falando, satanão, falha! É, ó. É, ó. Detona. Destrói. E aí, o coitado que saiu de tipo lado de casa, feliz, animado, começa a poupar. Melhor não ser criativo. Porque ser criativo, traz o que é bom que há. E vai ficar até a profissional lateral, não é? Quantos professores da idade fundamental e médio aí tiram o saldo dos seus alunos? Não é? Vixe! Nesse tempo era pior. Então, ser criativo é estimulado, interessante, bacana. não é? Não é? Não é? Aí, tem a questão da educação também, né? Que você tem lá, 12 disciplinas, você vai bem em 11, e ninguém te fala parabéns. e vai mal em uma. O que que acontece? Exâmbulo, problema final, recuperação, droga. E o foco do valor negativo. O que você é bom, você não quer ficar especificação. Mas isso é ruim, hein? É? Aí você pergunta pra pessoa assim, eu estou adulto de valor. Me falam três características positivas, três características, quatro. O que que você quer fazer com o vestibular? Ah, eu sempre não quero. não é? Não é assim, gente. De tal forma que o meu primeiro testemunário está lidando dentro de letras e outros tipos. Eu sabia que eu não queria falar assim. Ah, é foco negativo. Cadê um estímulo que a pessoa é bom, que a pessoa vai bem? Inclusive, os formatos de avaliação, e aí eu mostro a história, mas são totalmente capazes. A pessoa às vezes tem uma capacidade uma capacidade de persuasão, iniciativa, e é ruim em física. Eu terei uma vez em mim, isso é a gente vai estudar. E aí, como é que as pessoas provavelmente é pra fazer, sei lá, jornalismo. A pessoa que não tem isso, não importa. Não importa. Aí, sério, é física no colégio, é minha redação. E eu não tinha tempo para ir para ser fantástico. E engraçado. Então, o momento de avaliação, vocês falam, ah, não está adequado. Por que a pessoa tem que saber física? Com profundidade que é cobrada no vestular, que não é basiquinho. Né? Você não quer fazer jornalismo, escreve bem pra caramba. Se comunica muito bem. Cadê? Cadê o teste de comunicação, de vídeo, de TV, de câmera, de falar em público? Cadê é? Enfim, alguma coisa errada. Ou sou eu que estou herói. Pode ser teu nome. Ó! Aí, o pessoal olha uma coisa diferente, uma coisa comum e vê uma coisa diferente, e não é dinheiro. O cara viu uma sessenta aérea, gordita, e falou, opa! Alguém morreu. Fez uma capinha de iPhone, deve vender por 70, 80Ks cada um. Sim? No roubo ele deve ficar mais caro, né? Porque a lente subida tem o desenho. Alguém que existe, o que é isso? Estudir o que é? Lente de ponta. Lente de ponta. Que geralmente é um negócio feio, ou cada um padrão. Só tem um padrão. Ah? Se uma pessoa tiver um grão maior que o outro, e quando virar o estudir, não sabe. Mas atrás está escrito direito e esquerdo. Ah, não. Não tinha nem cheio. Não tinha nem cheio. Não tinha nem cheio. Não tinha nem cheio. É? Não tem cheio. Não tem cheio. Mas deve ter um cheio. Vai. Quantas caixinhas tem, né? Não tem educação. Deve ter. Não estraga meu negócio. O quarto ero. Os alentinos mandaram geralmente um negócio feio, ou algo assim. Olha, se eu for uma criança, eu não preciso nem levantar. Que é bacana. Olha esse. A pessoa que usa óculos, já fica sem óculos para dormir, tadinha, já vai ser aqui. No escuro, então, fica lá na venda e tudo que é lugar para achar óculos. A ideia é assim, faz a próxima vez que você tem o cabelo, mas eu vou montar aqui no corpo, fica com a cordão para ir na orelha e abre a cabeça. Não é uma coisa assim? Ajuda ou não ajudou? É se ela, jura, jura, comprar. É simples. E aí o cara pensa e faz, não é? É dinheiro. E quando a gente fica, é... Mas não dá para ver como ela quer. É, mas não dá para ver como ela quer. É, mas não dá para ver como ela quer. É, só o meu vacilo. Você já pensaria como vai ser melhor para o Carlos? Querendo? Por um dia, o ar que tem ele, né? A gente está fora muito alto. É... E a gente, quando fica tendo de frente, os outros não ganham dinheiro. Esse é o ponto. Não é? Porque a gente está esperando alguém adiantando. Outra coisa importante do empreendedor, e aí a gente já vem falando de isso por antes, é a questão da comunicação. Sim ou não, gente? Vocês acham que é verdade? Claro. Mais diferença? Sim. E aí eu tenho três elementos, palavras, tom de voz e o não verbal, que podem me garantir a eficácia 100% cada vez em casa. Vocês já ouviram esse percentual aí? Já. Não importa. Não importa. Não importa. Não importa. Não importa. Somando os três, ou seja, se eu escolher as palavras corretamente, usá-las no ponto de voz do quadro, e ter o não verbal adequado, eu tenho 100% de educação de comunicação. Ok? Quantos porcento vocês acham que é responsabilidade da eficácia de comunicação? Da escolha mais alta. Deixa eu ler. Quantos porcento? Quantos? 20% menos? 10 dias. 2 mais. 5. 5 mais? 7. 7. 7. 7% da eficácia da minha publicação está nesse momento.